Vem com Júbia Marques Eu não sei quem sou, sem o teu amor, sempre vou te lembrar, onde quer que eu vá, eu vou fazer de tudo sempre por nós dois, pois sei que um dia vamos se encontrar depois. A gente vai se amar e eu esperarei pra gente se amar mais uma vez. Essa canção é sua, eu fiz só pra você, versão mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar e eu te esperarei, pra todo sempre em vida eu te amarei. Você é meu caso, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou. Mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você, versão mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar e eu te esperarei, pra todo sempre em vida eu te amarei. É tudo pra mim conseguir me ouvir. Eu fiz essa versão só pra você. Vamos se apaixonar com o cicão dos teclados ao vivo. Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começos que o fim não passa na cabeça. Até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. E apesar de não te comover com o meu sofrimento. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo. Mesmo que você me viu o coração você segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começos que o fim não passa na cabeça. Até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. E apesar de não te comover com o meu sofrimento. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo. Mesmo que você me viu o coração você segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. 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 Olha nós aí. Corações magoados sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado agora somos eles. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem com o Juliana Marques Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Chicão dos teclados ao vivo pra vocês César Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em amar você Te cantar Você é clássico ao vivo Eu falei com o gravando tudo ao vivo pra você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor, nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em mim E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Vem com a Julia Martins E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Rota é louco Eu só queria beijar na boca Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Vida louca Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Juro encontrei um caminho pra seguir Foi no teu olhar que meu mundo parou E a minha vida, mudou da noite pro dia Vem com a Judea Marques, vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca, vida louca E bebedeiras, até ontem Eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar, que eu sosseguei Juro encontrei, um caminho pra seguir Foi no teu olhar, que meu mundo parou E a minha vida, mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar, que eu sosseguei Juro encontrei, um caminho pra seguir Foi no teu olhar, que meu mundo parou E a minha vida, mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo, como antigamente Ter um recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorrindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre os olhos, me fez despertar Ninguém é cego a vida toda, podendo encerrar O nosso romance acabou, num passe de mágica Fomos personagens, dessa história trágica Fomos namorados, todos somos eles Foi muito melhor ficar assim, do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, é falta pra queijo Estamos novamente deslitos, em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha até dentro de você Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu O nosso romance acabou, num passe de mágica Fomos personagens, dessa história trágica Fomos namorados, todos somos eles Foi muito melhor ficar sem, do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, agora é passado, recordar pra quê Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha até dentro de você Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Vem com Gilberto Amar Estou sentindo aperto aqui no meu peito É saudades, diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você é me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você é me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar E nunca vou te deixar É lindo Você é me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você é me amar Você é me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo Você é me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo É lindo Você é me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Nem me lamentar Nem me lamentar Nem me lamentar Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu não sei quem sou sem o teu amor, sempre vou te levar onde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois, pois sei que um dia vamos ficar pra depois. A gente vai se amar, eu te espero a reir, pra gente se amar mais uma vez. Você é meu pai, te amo demais, as melhores lembranças só você me traz. A saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você, nação mais linda que eu consegui escrever. A gente vai se amar, eu te espero a reir, pra gente se amar mais uma vez. Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu não sei quem sou sem o teu amor, sempre vou te levar onde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois, pois sei que um dia vamos ficar pra depois. A gente vai se amar, eu te espero a reir, pra gente se amar mais uma vez. Você é meu pai, te amo demais, as melhores lembranças só você me traz. A saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, essa canção é sua, eu te espero a reir, pra gente se amar mais uma vez. É tudo pra mim, consegue me ouvir, essa canção eu fiz só pra você. Mais um, Jonathan, o número um dos paridões. E esse é mais um sucesso do meu parceiro Unha Pintada, vem com a Juliana Marques. Eu tô desenhando a nossa rota, e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu. Sei que o seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu. Quero ser condenado. E no lugar das algemas, usar aliança com seu nome cravado. Quero ser condenado. Sem direito, apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lado. Eu tô desenhando a nossa rota, e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu. Sei que o seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu. Quero ser condenado. E no lugar das algemas, usar aliança com seu nome cravado. Quero ser condenado. Sem direito, apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lado. Sem direito, apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lado. Vem com o Gilberto Marques. Com o Gilberto Marques. Um coração destino incerto. Com minhas mãos caturxestas. De tudo que ainda restou em mim O medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Como um jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como um jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha O que sei? O que sei, só o que sei Que te amar foi me perder E o que sei, só o que sei E o sucesso continua O show está começando O show está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O porró tá animado Ninguém vai ficar parado Esse vale vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar com o lado Se tá bom demais Samponeiro, puxa o pole Não cochila, não dá mole Só para pra te aclarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o pó roda bom demais Se quer dançar Venha pra cá O som é envolvente Faz a gente delirar Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o pó roda bom demais Se quer dançar Chega pra cá O som é envolvente Faz a gente delirar Puxa-se fora e sampone Se a cor roda não Esquema 7 ao vivo Vamos inglês Vamos sair Até o chão, até o chão Vai, 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 vai Ela vem Querendo dançar Imagina o problema Que vai dar Chegou de mim E sai arrebalando Sem parar Todo mundo agora Está querendo me apopar Se liga, vem gajinha Que aqui só tem animal Olhe do seu lado Já tem um cara de pau E se você provoca Não pode nem reclamar Desse jeito Nem eu posso aguentar Você com o dedo na boquinha Vai, 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 vai Sendo a cinturinha Da chão Vai Com essa mão Nesse beijinho Nesse beijinho Devagar Rebola em Rebola em É E pode rebolar E pode rebolar E essa aqui é pra beijar na boca Eu me apaixonei, mas o seu não percebi Não pensei que por você, você me perdeu de amor A gente nunca escolhe, por quem vai se apaixonar Oh meu amor A vontade de amar, me esquece o medo de sofrer Meu patrão Zé Maria Araújo, um abraço Eu me apaixonei, mas o seu não percebi Abraço meu parceiro Elso, paredão do Elso A vaquejada é amanhã, me acompanhe quem quiser Vou passar no Fontenelle e comprar um litro de dré Uma caixa de pedu também não pode faltar Quem quiser ir pro piseiro pode me acompanhar Hoje tem todo mundo convidado Eu já chamei umas quenga, um anão e dois viado Hoje tem, vou tomar uma da peste Vou tomar uma daquelas pra eu sair do estresse Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Incruadão de uísque, no modo pitibu brabo Incruadão de uísque, no modo pitibu brabo Pus cabelo dela, vai pitibu invoca Pitibu 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 e raiva Vai pitibu Vai pitibu O pressão mundial Bora botar pra troar chapadinha Bora botar pra cima Bora botar pra cima Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Incruadão de uísque, no modo pitibu brabo Incruadão de uísque, no modo pitibu brabo Pus cabelo dela, vai pitibu e raivado 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 Sucesso Bora balançar, bora saco de chapadinha Vem que vem, vem que vem Se é masivo e suave, vambora Aguenta coração Alô meu patrão carneirinho E socorro do hiperfedurão manapurus Aquele abraço Estou sem direção Sem estação pra parar Mar, mar de solidão O coração afaga Tô caminhando sozinho Os corações apaixonados aí, ó Pensando de encontrar Em algum lugar Ah, 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 ah Em algum lugar Ah, 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 ah Meia noite o meu quarto é escuro